Vamos falar agora sobre uma outra pauta porque o nosso noticiário também precisa seguir. Vamos falar agora da Feira da Empregabilidade, que é um evento que oferta oportunidades de emprego em várias áreas para a cidade de Terezina. Mais uma edição da feira foi realizada pelo Sistema Nacional de Empregos. Essa edição foi realizada hoje no centro da capital e oferece quase 200 vagas de trabalho numa área específica que é a área da construção civil. A feira foi realizada na nova sede do Cine, que fica na rua Álvaro Mendes, no centro norte de Terezina. No local, mais gente do que o órgão esperava, mas na garantia de que todos seriam atendidos. Qualquer pessoa da área da construção civil pode estar vindo ao Cine e se cadastrar. Nós temos vaga para pedreiro, ceramista, montador, gesseiro, pintor, bombeiro, eletricista, carpinteiro e armador. A feira oferta vagas exclusivamente para a área da construção civil. Ao todo, são 190 oportunidades que podem ser ocupadas por homens e mulheres. Além disso, dentre as vagas, 10 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Aqui em Terezina nós estamos com várias obras iniciando e algumas obras já iniciadas e com uma demanda grande de profissionais qualificados. E a gente viu na feira uma grande oportunidade de estar mais próximo dessas pessoas e também de pessoas mais qualificadas nos procurarem e conhecer a empresa. A gente achou que não ia ter tanta procura, mas realmente a procura aqui hoje está grande e nós esperamos fechar muitas vagas aqui hoje. Seu Francimar não deixou a oportunidade passar e cedo da manhã já estava na fila para garantir a vaga de emprego. Ele disse estar com altas expectativas diante de tantas vagas. As expectativas são boas agora por essa vaga de serviços gerais, entendeu? E para quem tem 180 vagas disponíveis, a sorte deve ser boa agora, viu? E não é só ele que está com boas expectativas, não. Então, Nathanael também foi um dos primeiros a chegar no Cine, busca uma vaga na área de carpintaria e demonstrou entusiasmo com a possibilidade de voltar a trabalhar com o que gosta. Esperar aí ser selecionado para ter essa oportunidade de emprego, né? E esperar pedir adeus essa vaga de emprego para mim, né? Já trabalhei com isso já para fora aí, agora a gente está aqui na busca do emprego aqui. Apesar de a feira ter sido realizada hoje, o Cine segue ofertando vagas diariamente. E para garantir o emprego, o processo é bem simples. A gente tem recebido pessoas aqui que funcionam de 8 a 1 hora. Nós estamos aqui na rua Álvaro Mendes, próxima a Freire Serafim, ao lado dos Correios. Mudamos há pouco, aqui fica a sede central. Mas também temos os postos no Shopping Ruputi, no Show Tomol, no Parque Piauí e no Diceu. No Diceu, fica no Shopping do Diceu e funciona lá até 5 horas. É o único posto que funciona à tarde. E quais são os procedimentos que essas pessoas devem adotar para poder conseguir garantir essas vaga? Carteira de trabalho digital, já baixada no celular, documento com foto, currículo atualizado e certificado de curso, se houver. Tá aí, mas a oportunidade para as pessoas que estão em busca de um emprego, emprego principalmente na área de construção civil.